Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, chegamos então na nossa aula de ciências, né? E hoje nós vamos fazer a página 59 do nosso CA. Nós vamos concluir o nosso CA hoje, tá bom? E a correção, a gente vai fazer algumas atividades juntos e outras eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. E a correção a gente faz na próxima aula, tá? Na próxima aula do Google Meet, no ao vivo, né? Então a gente tem bastante coisa para fazer na aula ao vivo dessa semana. Bom, então nós concluímos, certo? A pochila. Ficou uma pesquisa para vocês fazerem, lembra? Eu lembro. Ficou uma pesquisa para vocês fazerem sobre o Rio Doce lá na cidade de Mariana, né? Como é que está a situação, vocês verem como é que está a questão do Rio lá na região nos dias de hoje. E aí, estão conseguindo fazer a pesquisa? Vou deixar também até a metade de julho. Dia 17 a gente tem uma pesquisa de matemática, se não me engano, nesse dia. Então eu vou deixar essas duas pesquisas para vocês me entregarem, ou, né? Nesse caso, acho que era colar no caderno, né? Até essa data, tá? Até o dia 17 de julho. Se você já fez, já pode levar no colégio, tá bom? Se você não fez, faça. Não deixe para a última hora. E faça essas pesquisas aí para a gente concluir todo o conteúdo, tá bom? Então aqui na página 59, o CEA está fazendo como se fosse uma revisãozinha do que a gente estudou durante o trimestre aí. Trimestre não, né? Durante esses meses aí que a gente está com o volume 2. Então vamos lá. Analise o esquema sobre as mudanças de estado físico da água e o ciclo da água na natureza. Depois faça o que se perde. Então isso a gente viu, né? Durante o volume 2. Então a gente não pode errar. A gente tem que saber isso aqui. Complete as frases escrevendo onde podemos encontrar água nos diferentes estados. Estados físicos da natureza. No estado gasoso. Água no ambiente forma. Quando a gente não vê a água, mas ela está presente no ambiente, a gente diz que aquele ambiente está como? Úmido, né? Então na umidade do ar, a gente encontra água em vapor, no estado gasoso, né? Na umidade do ar, vapor, certo? Da água. É o estado gasoso. O estado líquido. Água no ambiente forma o quê? No estado líquido, então as chuvas, as nuvens, primeiro para poder chover, e os rios, né? Então forma nuvens, chuvas, aqui no caso, né? Rios. Ok? No estado sólido, a água no ambiente forma o quê? Então no ambiente, assim, né? No estado sólido forma o quê? O gelo e neve, né? Aqui a gente pode ver, no caso, as setinhas, né? As setinhas têm os desenhos que cada um significa. Então, ó, a bolinha a gente vê que a água está subindo. Informa o quê? De umidade, de vapor. Aqui também, né? Formando de uma nuvem mais branquinha para uma nuvem mais carregada. Aqui já é uma nuvem que já está chovendo, com a gotinha. Aqui também a água, a setinha correndo, né? Quer dizer que está no estado líquido. E aqui em cima das montanhas, olha só. Então aqui tem ABC, né? E aqui está a neve, o gelo e tudo mais. Estado sólido. Bom, vamos lá. Escreva o nome das mudanças de estado da água representadas pelos números. 1, 2 e 3 no esquema. Em seguida, relacione os estados inicial e final. Então, 1. Que estado que é esse, gente? Número 1. Evaporação. Não pode esquecer isso aí. Evaporação. A água em estado de vapor, estado gasoso. O segundo. Quando ela está na nuvem ali, certo? A nuvem começa a ficar bem cheinha de água. Condensação. E aqui, quando ela já está o 3, certo? Quando ela já está em estado aqui de gelo. Como que a gente fala? Solidificação. Muito bem. Então agora a gente vai relacionar esse daqui, ó. Com o 2 e o 3, né? De acordo com o significado. Então, gasoso para líquido. Qual é o estado aqui? Evaporação, condensação ou solidificação? Então, a nuvem está carregadinha, porque vai o quê? Vai chover. Então, gasoso para o líquido. É condensação. Líquido para sólido. Quando ela está líquida, aí começa o quê? A ficar solidificada. É a 3, solidificação. E líquido para gasoso. Então, ela está no estado líquido e evapora, né? Evaporação, número 1. Tudo tranquilo até aí? Deu para entender certinho o que é cada um desses? Assinale a imagem que representa a mudança de estado da água que está faltando no esquema. Depois, complete a frase escrevendo o nome desse processo e os estados iniciais da água. Então, como é o nome que se dá para uma água que está do estado sólido para o líquido? Então, aqui, primeiro, a mudança de água que está faltando no esquema. Qual a mudança que está faltando no esquema aqui? O que está acontecendo aqui? De sólido para líquido, né? Então, a gente vai marcar esse x aqui. E como é o nome desse esqueminha aqui? Do que está acontecendo aqui? Bom, fusão, certo, pessoal? Não esqueçam disso. Fusão. Na fusão, então, a água passa do estado o quê? Que estado que ela está aqui? Sólido. Para o estado... Qual o estado que ela está passando aqui? Líquido. Ok? Então, é essa imagem aqui que não está representando certinho, né? Está faltando aqui o processo. Então, ela está do estado sólido e vai passar para o estado líquido. E como se chama isso? Fusão. Página 60. Escreva o nome dos processos indicados pela letra A, B e C no esquema, em seguida, relaciona as suas respectivas definições. Então, A. Vamos ver aqui. A, B e C no esquema, né? Então, a gente tem que ver esse esqueminha aqui. O que está acontecendo na letra A? O que está acontecendo na letra B e o que está acontecendo na letra C? Então, na letra A está o quê? Chovendo. Como que é o nome que está para chuva? Precipitação. Então, a letra A é precipitação. Na letra B, o que está acontecendo na letra B? A água está sendo como? Ela está entrando no solo para chegar nos reservatórios subterrâneos, né? Que é o que acontece na chuva. E como é que é o nome que se dá isso? Como é o nome que se dá no solo entrando, na água entrando no solo? É infiltração. Infiltração. E a letra C, cadê a letra C aqui, ó? É a água também chegando, né? A nuvem. Transpiração. Transpiração. Ela está em forma de vapor. Vamos lá. Agora, a gente tem que saber qual dessas aqui é a ABC, tá bom? Fenômeno em que a água presente nas nuvens cai na forma de chuva, neve ou granizo. Então, quando cai da nuvem ali, como é que é o nome disso? É a precipitação. Então, letra A. Processo em que os seres vivos liberam água para o ambiente. Então, quando a gente sua, né? A gente está liberando água para o ambiente. Quando a planta também libera água para o ambiente. O rio também libera água para o ambiente e vai evaporando. É transpiração esse processo que a gente chama. Processo em que a água da superfície penetra no solo para não alcançar os aquíferos. Então, letra B. Então, ficou A, C, B. Use as palavras em destaque e indique as transformações da água que acontecem. Então, aqui nós temos fusão, evaporação, transpiração. O que está acontecendo aqui nessa chaleira? Nessa chaleira aqui, ela está o quê? Como que é o nome? Fusão, evaporação ou transpiração? Evaporação. Água aqui saindo, né? Em forma de vapor. Uma menina aqui, uma criança, que estava correndo e olha as gotinhas de água aqui, ó. Quando acontece isso, como que a gente fala? Transpiração. E aqui, o sorvete, que era sólido, está derretendo. Fusão. Muito bem. Sobre a relação das plantas com a manutenção do equilíbrio nos ecossistemas, assinale as alternativas corretas. Então, a planta, né? Igual a gente falou nas últimas aulas, ela é muito importante, certo? No equilíbrio do ecossistema todo. E também com relação às chuvas, a forma como as chuvas caem, né? Se tiver plantas, ajuda com que a água não chegue tão evasiva, assim, invasiva no rio e não transborde, né? Então, as plantas, elas têm várias funções. Então, vamos ver as alternativas aqui e marcar com X, tá? O solo nas florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais que protegem o solo. Sim. Em um solo desprotegido, a força da água remove seus nutrientes, carregando-os para longe, o que caracteriza o assoreamento. Não, não perde os nutrientes, né? As raízes das plantas ajudam a evitar a erosão, porque formam uma rede que segura o solo. Sim. As florestas não conseguem reter poluentes, facilitando a chegada deles aos corpos d'água. Consegue reter, sim. Retém bastante poluente, tá bom? Quando tem planta, não me segura ali para não cair direto no rio, no corpo d'água. Muito bem, galerinha. Então, até aqui tá tranquilo, né? O que a gente vai fazer agora? Então, a página 61 e a página 62, vocês vão fazer sozinhos agora, né? Continuar esse assunto. Então, aqui vocês vão... Eu vou explicar para vocês poderem fazer, tá bom? Então, aqui observe a imagem e justifique a importância das matas ciliares para a qualidade da água e manutenção do equilíbrio nos ecossistemas. Então, se você não sabe o que é mata ciliar, volta lá na pochila ou dá uma pesquisada na internet. São as matas, a vegetação que fica bem em volta do rio, ó. Essa vegetação aqui, tá bom? E o que que essa imagem aqui, ó... Tá sendo o quê? Foi desmatado, né? Essa parte aqui. O que que vai acontecer com essa região agora? Qual é o problema que vai ter aqui? Vários problemas vocês podem listar. Então, de acordo com o que a gente viu, eu quero que vocês escrevam aqui alguns problemas que podem acontecer. A gente corrige daí na alovil, tá bom? Aqui, vocês vão fazer uma pesquisa simples. Pode ser em jornais, revistas, na internet. E vão colar aqui as imagens, tá? Então, vamos lá. Água é fundamental para a existência da vida na Terra. Pesquise em jornais, revistas ou na internet duas imagens que mostram a importância da água para os seres vivos. E colhe-as no espaço a seguir. Depois escreva uma legenda. Então, vocês podem pesquisar. Se você não tiver como imprimir, já falei, né? Você pode mandar para mim que eu imprimo para você, tá bom? Então, você vai pesquisar duas funções da água, né? A importância da água para a gente. Por que a água é importante para a gente? Ah, é importante para beber, é importante para a nossa higiene, é importante para os animais, para a hidratação. Você também pode desenhar, tá? Vou deixar desenhar, caso você não tenha como imprimir. Mas também, você pode mandar que eu imprimo. Mas se você quiser, você desenha. E aí, você escreve aqui, tá bom? E na página 62, é uma tirinha. Vocês vão ler essa tirinha. Vão responder, tá bom? O que está seguindo aqui, porque é uma interpretação. E aqui no exercício 9, tem duas atividades representadas ao uso da água. Então, lá na apostila, onde fala do uso da água, a gente viu sobre essas duas aqui. Então, vocês vão ver e vão relacionar a importância. Aqui, o que é isso aqui? Uma usina. Uma usina hidrelétrica. Então, para que as usinas servem? E aqui, o que ela está fazendo essa água aqui, que é aquele negócio que joga água nas plantações, né? Então, escreva a importância desses dois aqui para as nossas atividades, tá bom? E essas atividades a gente vai corrigir, então, na aula ao vivo, galerinha. Então, ciências, a gente concluiu também essa matéria. E aí, eu quero avisar para vocês, então, que a partir da próxima semana, a gente vai ter duas aulas de matemática na semana, tá bom? Para não ficar muito... o vídeo muito longo, né? Então, como a gente não vai ter ciências, a gente vai ter matemática também, para a gente poder terminar o conteúdo a tempo. Tá bom, galerinha? Então, é isso. Faça as atividades com muita dedicação, bem facinho aí. E aí, a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Um beijo para todos e até mais!